Que bagunça é essa? Johnny, tá surdo? Ô Johnny Filho, ela tá brigando Só porque mamãe desceu Foi meu filho Ela deixou meu filho de castigo Não dormiu com meu neném A mamãe nunca faria isso, né? Ela tá sendo madrasta, né? Ah não, tá sendo muito maco Meu filhinho Que que tem de roubar as coisas? Essa casa é sua É você que manda, não é? Meu amor É meu filho, ela brigou? Foi? É mamãzinha, mamãe que quer Filho, ela deixou você de castigo Não foi? Ô gente, como é que pode ser má? Vê se aqui tem cara de que faz alguma coisa A criança tem que ficar aqui com o pai um pouco Tem que ficar comigo, entendeu? Coisa errada Só faz xixi nos tênis dela, né? Quem manda? Quem manda ela dormir na casa da mamãe Descer no neném, né? Esse negócio de guarda compartilhada com o pai É complicado, gente Gente, ela tá maltratando meus filhos Não pode Já falei, né, gente? É guarda compartilhada Então as crianças estão aqui na casa do pai O Johnny aqui, ó Tá chateado Fica de costas pra mãe Não foi a mamãe que brigou, não Filho, foi ela É, ela deixou o neném dormir sozinho Não foi Tá aqui na casa do pai Eles acham que ela é mãe dele Aí ela pegou e deixou ele de castigo Ela vai o que? Ignorar meu? Ele vai ignorar ela Eu acho que é bom, entendeu? Tá aqui na casa da madrasta Entendeu? E aí, fiquei sabendo que o pai Dormiu com o outro E ela deixou ele lá de fora Olha aí, ó É isso que eu ganho uma bunda De costas pra mim Não foi mamãe, viu? Vamos pra casa da mamãe Já chega de ficar aqui, né? Chega, mamãe Dá carinho Não é? Você é tudo pra mamãe Johnny Lembra do nosso trato Tem trato nenhum É minha mãe que Vai, Bê Você tava achando que ia ser só flores? É, linda Já deu essa guarda Vamos pra casa da mamãe Que bagunça aqui, ô malcriado, mimado Quem fez? Quem foi que fez essa bagunça? Hã? Foi você? Vamos pra casa da mamãe Meu filho, vamos Meu filho Chega, né? Vai, Joquei Eu sei só boazinha com vocês Seus trouxinhas Ela brigou com o meu filho? Foi, mamãe É, mamãe sim Ela brigou, né? Mãe Ô, mamãe Vê se eu tenho cara de quem é De que faz alguma coisa, né? Posso tudo É E o nenê da mamãe Foi Vamos pra casa da mamãe já, viu? Chega Chega já Vou limpar E aquela bagunça ali que ele fez também Que bagunça Você pode ir tudo Fidelão, ela quer ficar com você E não aceita seus defeitos Sai de perto dele Meu filho Você pode fazer tudo Que você quiser nessa casa Não é, meu filho? Cá, 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 cá A altura da Lilia queime? Não, é não 1,58 Mentira O que que é que você tá reclamando? Hã? O que que é? O que foi? Hã? O que que você tá reclamando? Gente, tomei banho E agora eu tô tentando viver aqui Pra poder gravar pra vocês Tô bem morta Ai, cara Já chorei Chorei no banho Eu não sei Eu tô com medo Tô ficando muito ansiosa Ai, o pessoal do programa Ficou colocando contagem regressiva Regressiva E Ai Já chorei, gente Tá foda Eu tava no banho E comecei a chorar Eu gosto de falar isso pra vocês Porque eu não quero que ninguém fique pensando Ai, é fácil pra Vanessa É não sei o que Não é, gente Eu tô super assustada Ai, pensa positivo Tô pensando, gente Se eu não estivesse pensando positivo Você pode ter certeza, meu Que Não ia conseguir fazer nada, não Mas Tá me dando, assim Tanta ansiedade Parece que tem um alienígena Dentro do meu estômago Tá Tá foda É isso Eu vou Armar Vou maquiar Vou gravar pra vocês Eu também não sei como vai ficar essa questão do programa Então eu preciso garantir Né? Os vídeos Eu vou fazer Pilling amanhã Então, tipo assim Eu tô nessa reta final Eu quero muito que vocês entendam Que esse momento Eu tenho que ficar concentrada Tô tentando cuidar, né? De mim Eu sei que vocês sabem Que a gente tem o nosso melhor nessa quarentena Né? Só que como isso é uma coisa super importante Tem algumas coisas que eu preciso cuidar Né? A cabeça não tá cuidando tanto Não, eu deveria tá cuidando mais Essa questão da live Então, tipo assim Eu vou fazer pilling Meu rosto vai descamar Tenha um pouquinho de paciência Que a gente tenta voltar aqui Mas outras coisas estão acontecendo do lado de cá Mas tudo isso É sempre ter a intenção de melhorar também Né? Eu preciso melhorar até pra vocês Sabe? Tenho muito medo Acho que a energia é uma coisa que Se não compartilhada da melhor maneira Vocês sentem aí E eu tenho problema nenhum de chorar Vocês já me viram chorando Lili chorando Mas, cara Tô tentando me concentrar Aí quando eu me concentro eu choro Continuo me mandando ver energias positivas Ora por mim Que eu tô bem assustada, cara Tô mesmo Mas eu acho que esse programa vai ser muito legal Pronta Nossa Quanto tempo que eu não uso um batom vermelho Passada Vou regravar o vídeo De como foi minha primeira vez com mulher Que raiva que o vídeo não focou É... Porque eu não gravei pelo celular Eu tenho um equipamento, né? Eu tenho muitas coisas pra poder gravar, né? Só que... Eu uso o Osmo Pocket Que é um equipamento bem legal Ele é ótimo, ele é incrível Só que ele não focou e eu não vi Então eu vou ter que regravar esse vídeo Então esse daqui tem que ser melhor do que o primeiro Que eu lembro como eu fiz E eu mesma me diverti muito Contando como é que foi Então... Né? Tô aqui Tô abstraindo E focar em dar o melhor pra vocês E fingir também Que quando eu entrar ao vivo Na televisão Fingir que são as lives, né? Levar uma hora de programa ao vivo Ai, amor Só pensar nas lives, né? Gente, tinha uma época minha Que eu só usava batom vermelho Eu amava É... Muito batom roxo Eu adoro batom Adoro, adoro Mas gosto de vermelho mais fechadão Ai, gente Saudades Acho que eu tenho que voltar A abusar de uns batons Assim, diferentões Sempre tinha Eu tinha coleção de batom Eu só foquei naqueles Que estão mais nudes E puxados pro cinza Que vocês ficam vendo Mas, inclusive, saudades Batom vermelho Mas, inclusive, saudades Malandra Malandra Me arranha Taca de pão Senta que pão Na manhã Aparecerá Coloque a sua melhor roupa Que depois eu vou tirar Porque depois eu vou tirar Porque depois eu vou tirar Porque depois eu vou tirar Mente milionária No corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não venho Porque Manda a vontade De bater Vou chamar pra foder Daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro E pira esse rabo Caralho Gostosa Lá vai Piroca Manda a vontade De bater Vou chamar pra foder Daquele jeito Que tu gosta Te boto de quatro E pira esse rabo Caralho Gostosa Lá vai Piroca Tu toma Na jota Nós tira Nós bota Vai lembrando de você Se mais de mim Quem não quer viver Uma vida louca Quem não quer viver Uma vida louca Safada Como é que tem coragem De falar na minha cara E só faz comigo O que tu fez lá em casa E aí pessoal Tô um pouquinho sumida hoje Mas estou super feliz Hoje o Rodrigo mandou minha dieta Então amanhã Eu vou começar do zero Se Deus quiser agora Eu consigo focar Já tô um pouco focada Já tô uma semana Então assim cara Tô super feliz Agora vai Porque se não for minha filha Aí não tem jeito Pouco porque Não tô 100% ainda né Mas cada dia Melhorando Semana passada Eu comecei a academia Então a partir de amanhã Eu vou começar A seguir a dieta do Rodrigo Que ele passou pra mim Passou pra Vanessa né Vanessa já começou assim E como eu já disse pra vocês antes Peso é uma coisa Que mexe muito Com minha cabeça Com minha autoestima Tem dias que eu tô bem Tem dias que eu não tô bem Eu só começo a ficar bem Quando eu vejo o resultado E eu quero o resultado Da noite pro dia E não é assim que funciona Leva um tempo Tem o seu processo Até o meu corpo Se adaptar novamente Até ele entender Que eu tenho que parar De comer Cinco pedaços de pizza Até ele entender Que eu tenho que comer Só um pãozinho Sem miolo Porque eu como pão E como miolo também E se duvidar Eu como miolo Dos outros também Então até o meu corpo Entender que eu estou Fazendo uma dieta Até eu conseguir Me adaptar novamente Vai demorar uns dias Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Estou muito feliz Estou muito focada Mas é isso Encerrando o assunto Da dieta Algumas pessoas Para vocês O resultado Mas já está ficando Bem top Porque eu tenho o costume De ficar passando É sombra Na sobrancelha E tal E a Gabriela Falou que Isso atrapalha muito O crescimento Então minha sobrancelha Estava muito falhada Mas agora Está tudo certo E estou super feliz Está ficando lindos No momento Eu lembro porque Que eu não fico usando Bator vermelho Porque eu fui Tentar dar um beijinho Na Lilia Olha só Gente Essa boquinha A gente tem mais vontade De beijar essa boca Olha que linda Você está é doido Vai ficar com a boca torta? Gata, né? Sim Sim Achei tendência Essa boca assim Borrada O que você achou? Eu achei lindos Muito bom Fazer live com vocês Tá? Mesmo que tenha sido Uma live surpresa Sempre Bom Maravilhoso Lembrar todos vocês O quanto vocês São essenciais E o papel de vocês O papel que cada uma De vocês tem Na minha vida Principalmente nessa etapa Que eu estou muito ansiosa Cara Então assim Eu me agarro de fato Esse carinho Toda essa troca Que a gente tem Muito obrigada Ei Gente Vou beijar essa boca Eu posso, né? Tchau E aí Tchau